Aumentando o seu conhecimento, sistema de freio ABS, todo motociclista sabe que em um sistema de frenagem eficiente é tão importante para a sua segurança quanto usar um bom capacete, o freio ABS pode ser traduzido simplesmente como sistema de frenagem antitravamento, O travamento das rodas ocorre por causa da pressão do fluido de freio chegar a um ponto crítico, dessa forma o freio ABS para motos conta com sensores localizados junto às rodas, que aliviam a pressão do fluido e, caso identifique que o ponto crítico se aproxime, liberam válvulas eletrônicas que diminuem a pressão, Evitando assim que as rodas travem e o motociclista perca o controle Como o sistema de freio ABS da moto, mesmo que o pedal do freio fique pressionado, o controlador eletrônico faz a leitura da pressão e mantém o nível ideal, acionam e aliviam as válvulas, assim é possível uma parada brusca com menor risco de derrapagem Bem, observamos então o modo de controle do sistema de freio ABS e os sensores medindo a velocidade das rodas, para evitar assim durante uma frenagem ou travamento das rodas, ABS é segurança Qualquer dúvida deixe de comentar no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, deixe aquele like para aquela força e obrigado amigo